E aí, essa aí é a corredora, nós conhecemos aí, ó, uma apeladora, sempre estava varrendo, está sempre pior, dançando, a dancinha, a dancinha, a dancinha, isso aí, ó, tá vendo? Aí, galera, vamos curtir ela aí, aí, ó, ela merece, ela corre vários quilômetros aí, ó, e ela só corre não, também, dança, varre, faz serviço de limpeza, aí, ó, isso aí, aí, curte aí, galera, curte aí, galera, curte aí, galera, porque ela merece, ó, a apeladora, vai na pista aí, querendo vencer, Deus vai dar vitória, pela fé, vale a pena curtir esse vídeo aí, galera. Bom dia, estamos aí, galera, bom dia, galera do YouTube, olha, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal, canal da Liruguel, da Zona Oeste, aí, galera, Bom dia, bom dia pra todos, seja bem-vindo ao meu canal, pra quem não conhece, é o canal da Liruguel, da Zona Oeste, me chamo Ana Maria, sou residente do Rio de Janeiro, Brasil, sou carioca, vai, galera, vamos aí, Vida boa, ô, vida boa, ô, vida boa, que vida boa, olha, vai, galera, que vida boa, olha, A vida tá boa, tá muito boa, vai, 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 Oi, galera, tamo junto, daqui a pouco eu volto, vida tá boa, vida tá boa, tá muito boa, Ai,